Autoshop Internacional Guarulhos, são mais de 1.500 ofertas, mais de 20 lojas e fica a 5 minutinhos na Marginal Tietê. Vem comprar o seu carro aqui e eu começo na Carvel Veículos com 0km. Renault Duster Tech Road 1.6 Flex, zero em completo, GPS, couro, rodas e sensor de ré. De R$ 56,900 e agora só R$ 54,500. O telefone 2304-2792 e eu passo para a LAN Multimarcas. Olha só, um Focus Hatch 1.6 2008, carro F-Flex, completo com couro. Era R$ 26,800, agora olha o desconto, R$ 25,800, 2304-7708 e tem mais. E a Horizon Car vem com esse Fiat Palio Weekend e a LX 1.4 Flex, o ano é 2009, completo carro. Rodas de liga leve, som de R$ 29,00, agora só R$ 26,990-2221-2777. E agora tem Dicar Multimarcas com este carro aqui, é um New Fiesta Sedan 1.6 SE Mecânico Flex 2011, o carro é completo com couro. Era 41, agora R$ 39,990, telefone 2423-6611. Além de todas essas ofertas, você tem aqui estrutura com mix de serviços, tem financeira, despachante, corretora de seguro, perícia automotiva, praça de alimentação, lava rápido e é só correr, anote o endereço, saída 225 da Via Dutra, sentido Rio de Janeiro, 2423-3000. E você pode acessar para conferir todo o estoque, autoshoppinternacional.com.br. Vem buscar seu carro!